Olá meu caro amigo peixe, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para fazer a verificação em relação a Marte e Mercúrio Retrógrado que estão a passar neste momento nos céus e que estão a afetar a tua vida. E especificamente no teu mapa, a área que eles estão a afetar tem a ver com o eixo mais um bocadinho para o profissional, ok? Então eu queria que tu entendeste isso, que é assim, tu és uma pessoa que és muito à frente. Exatamente por seres do signo teu ascendente de peixe, tu tens uma sensibilidade muito grande e consegues ver o mundo de uma forma muito mais ampla do que aquilo que normalmente as outras pessoas veem. Mas não é só por isso, é que tu também tens uma capacidade visionária de lidar com as situações e de ver muito mais à frente do que aquilo que os outros veem, nomeadamente ligado com as pessoas. Então aquela coisa da comunidade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, é algo que está muito presente em ti. E por isso é que tu não gostas muito de te evidenciar. Tu preferes ficar ali na retaguarda, no grupo, na equipa, todos juntos e vamos lá e assim vai correr tudo bem. Só que nem sempre isso funciona dessa maneira, certo? Então eu queria que tu entendesses isto, que é, há uma necessidade de tu te valorizares mais, de tu pôr-se cá para fora o teu brilho, o teu potencial, a tua criatividade e liderares um pouco mais. Até porque, repara, se tu não estiveres a brilhar o suficiente com a tua criatividade, o teu ego tem que sair por qualquer lado e ele vai sair por onde? Pela área do trabalho. Ele vai fazer com que tu, na área do trabalho, gostes de te evidenciar, gostes que os outros te valorizem, gostes de alguma forma de reconhecimento daquilo que tu estás a fazer. E muitas vezes tu esforças-te imenso para que esse reconhecimento aconteça e depois ele não acontece, ok? Então repara, há uma necessidade aqui de encontrarmos o equilíbrio entre as duas coisas. Se tu brilhares um pouco mais fora do mundo do trabalho, se tu estiveres mais disponível para, não só equipa, mas evidenciar-te de alguma forma e mostrares a tua criatividade e mostrares o ser fantástico que tu és, tu vais reparar que do lado do trabalho não precisas tanto da valorização dos outros, consegues estar mais seguro de ti próprio e vais começar a ver resultados melhores em termos do teu trabalho também, ok? É importante que não te esqueces disto. E por último, outra coisa que eu também te quero lembrar é que o Urano está a fazer uma ligação com o Marte e o Urano, neste momento, para ti, está a passar na área da comunicação, ok? Então há uma necessidade de tu ligares mais com a tua comunicação, de tu perceberes que és uma pessoa que tens um potencial grande também em termos de expressividade, mas que muitas vezes ficas ali acomodado porque custa, não é? Custa sair da zona de conforto, custa falar com pessoas que a gente não conhece, custa ir para sítios que a gente não está habituado, ok? E há uma necessidade aqui de tu te movimentares mais porque ao fazeres esta movimentação que és o Urano de Pedra, vai-te ajudar a que tu consigas encontrar outros campos, outras pessoas em que tu te sintas melhor para poderes evidenciar-te mais, para poderes mostrar mais a tua criatividade, o teu brilho, ok? E ao fazeres isso, obviamente, que depois equilibra também o teu mundo profissional, o teu mundo do trabalho e vais conseguir encontrar um equilíbrio maior em relação a estas energias e assim, obviamente, vais-te sentir melhor na tua vida pessoal, mas também melhor na tua vida profissional, ok? Se gostaste desta minha análise e quiseres que faça uma análise específica só para ti, passa pelo meu site www.ainamacieira.com, clica em consultas, tem lá todas as informações em relação às minhas consultas e valores e podes também fazer a própria aquisição ou a própria encomenda da consulta através do site, ok? E fica então à tua espera e até lá, não te esqueças de subscrever este canal, clicar no sininho para receber todos os vídeos que eu tenho estado a postar e também partilhar com os teus amigos, claro! Encontrar-nos então no próximo vídeo, beijinhos e abraços e até lá! Tchau!